Eu queria te dizer a você, a todos os líderes do mundo, ao Trump, ao primeiro-ministro inglês, ao primeiro-ministro francês e ao mundo inteiro o seguinte, o Assange deveria nesse momento estar sendo definido como um herói da democracia, como um herói da liberdade, como um herói da comunicação, como um cara que prestou bem à humanidade, sabe, denunciando os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América do Norte. Eu até disse ontem que ele deveria estar sendo votado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque se os democratas do planeta Terra, envolvendo todos os jornalistas, todos os advogados, todos os sindicalistas, todos os políticos, não tiverem coragem de se manifestar em defesa do Assange, para que ele não seja extraditado, significa que tem muitos democratas mentirosos. Significa que a liberdade de imprensa tão cantada em versos prosa pelos donos dos grandes jornais é mentira, porque o Assange não merece ser punido. O Assange merece ser reconhecido como um homem que prestou enorme serviço à humanidade denunciando o genocídio das guerras, denunciando a mentira, a manipulação, às vezes, dos Estados Unidos com maior potência militar do mundo. O Assange não pode ser extraditado se as pessoas acreditarem em democracia. Sabe, porque os jornais que deram a notícia não foram processados, não foi preso nenhum dono de jornal. Como é que pode um jornalista ser preso e condenado por prestar informação que todos os jornais defendem? Cadê a associação de jornalistas norte-americanos? Cadê a associação de jornalistas ingleses? Cadê a associação de jornalistas franceses? Cadê as ordens dos advogados? Cadê o Conselho de Direitos Humanos da ONU? É preciso todo mundo sair do armário e defender o Assange. Se a gente quiser continuar acreditando e defendendo liberdade de imprensa, liberdade de informação, liberdade de comunicação. É isso. Portanto, o Assange precisa ser defendido por todos nós que amamos a democracia, que amamos a liberdade de imprensa, que amamos a liberdade sindical, que amamos a liberdade de organização. Liberdade não tem adjetivos. Ou é liberdade ou não é liberdade. E o Assange prestou serviços à humanidade. Ele não prestou desserviço. Aquela informação de um helicóptero americano matando pessoas civis no Iraque, inclusive dois jornalistas da Reuters. Sabe? Aquilo, o Assange deveria estar sendo premiado por ter feito aquilo. Então, eu espero, espero que o povo inglês, que o povo francês, que o povo americano não permita mais essa atrocidade. Não será o joelho de um policial matando um negro. Será o joelho de milhões de governantes do mundo sufocando o Assange para que ele morra em vida. E nós não temos o direito de permitir isso.